Cristal Star, ó, tá te chamando e é verdade, porque aqui você encontra cada peça em cristal que eu fiquei louco nessa loja, Mohamed. Olha só, Cristal Star, loja fábrica, cristal verdadeiro que não é xing-ling. Você pagando apenas 10 parcelinhas de R$ 39,90, você vai levar uma lúcia de cristal verdadeiro pra sua casa e que não é xing-ling. Não é xing-ling, sem contar também tem a parte decorativa, olha essas peças incríveis. E olha, a gente fez uma parceria aqui com a Boêmia, com a Wolf e com as Lava Novas pra essas maravilhosas linhas das peças da Cristal Star. A partir de R$ 39,90, você vai levar o vaso de cristal pra sua casa. Exatamente, então imagina, precisa dar um presente lindo pra alguém, passa aqui e compra, porque realmente é demais, anote o endereço. A venda é Indianópolis 1772 ou liga em 2275-0470-Aveia. Vem pra cá e vai passando pela loja o presente certo pra tua casa, pra presente aqui em você, o lugar certo aqui, lembrando que os cristais aqui são verdadeiros. Verdadeiros e não é xing-ling. Qualidade é na Cristal Star. Então corre pra cá e aproveite.